Estamos na divisa das linhas Alegria e Campinas no interior de Chopinzinho. Aqui encontramos o casal Alair da Silva, Eliane e Teresinha de Abreu Silva e uma rica história. Antes vamos mostrar a plantação de morangos. A principal aposta é na espécie San Andrés. São mais de 3 mil mudas. Falta a certificação, mas a produção segue os moldes do cultivo orgânico, livre de agrotóxicos. A família também aposta na produção de beterraba, rabanete e cenoura. São plantas, segundo o seu Alair, mais fáceis de lidar. Culturas que não exigem tanto cuidados. Então seria mais fácil você trabalhar aqui com alface, com outra verdura. O casal também se dedica à produção de doces e geleias, como a de pimenta e abóbora. Também fazem pães, cucas, bolachas e macarrão. Depois nas imagens no plantio de morango, de conhecer a estrutura da panificação aqui da propriedade, nós vemos para esse lugar que com certeza é o melhor desse momento aqui da propriedade. Juntamente com as meninas aqui da Associação das Mulheres Rurais, com a Márcia e agora com o casal, para a gente saber um pouco mais, para ter a prosa aqui, para ter mais informações. Mas é claro, aqui com todos os produtos, queijo, pão, cuca, bolo de fubá e as geleias. E não poderia faltar, porque tem produção aqui na propriedade, o suco fresquinho de morango para a gente apimentar ainda mais a conversa. Quando visitamos a família, o filho estava na escola de futebol, mas depois eles enviaram a foto dele. O Gustavo Henrique tem 19 anos e foi um dos principais motivos para o regresso da família para o interior, onde viveram até a juventude. Era um desejo de, antes do casamento, regressar. Quando nós ficamos mais velhinhos, mais uma certa idade, vamos voltar para o interior. Dei devido ao filho nosso, e ela foi assaltada duas vezes lá também em Curitiba, né? Então até uma vez, o neném era pequeno, né? Estava no colo dela, tudo, então deu um trauma. Então a gente até resolveu voltar, né? Mais cedo do que a gente tinha planejado. Em Curitiba, onde a família morou 17 anos, Eliane lembra que ganhava bem, mas não era a vida que queria para sempre. Tinha um bom emprego, trabalhava numa empresa, ganhava bem, graças a Deus. E daí resolvemos voltar, porque precisava mais de qualidade de vida para nós, né? Para o nosso filho, né? E quando voltaram, encontraram na EMR, a Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho, um apoio importante. Me associei, hoje eu sou da divitoria, e se não fosse a EMR, não estava fornecendo merenda. E, nossa, daí a EMATER também entrou, né? Ajuda a gente. Foi o que fez a diferença para nós. Márcia acompanha e testemunha o crescimento da família na produção e fornecimento dos produtos para a feira e merenda escolar. É uma história muito bonita, né? Ver eles querendo voltar para as raízes de onde vieram e felizes, né? Muito realizados com o meio rural. Um exemplo de retorno às origens, com trabalho e renda, e o que é mais importante, com qualidade de vida. Dá para a gente viver bem, graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.